Once Upon a Time é o homenageado dos séries da Bolognese de hoje. Eu sou a Rainha Má e vou fazer uma torta envenenada de maçãs. A massa da torta da Regina, em homenagem a uma amiga minha no Facebook. Ela me pediu para eu fazer essa receita no séries da Bolognese. Então se você tiver alguma dica de algum seriado, pode mandar que a gente vai fazer. Então coloquei farinha, raspinha de limão, essa massa vai limão na massa. Vou colocar leite e o fermento. Como toda a massa de torta, vai levar a manteiga para ficar bem, bem amanteigadinha. Uma massa podrinha e agora a mão na massa. Essa massa leva pouco açúcar, bem pouquinho açúcar e leva suco de limão. Ela tem uma textura bem macia. E agora eu vou enrolar ela num filme plástico aqui e colocar ela na geladeira. Era uma vez uma bruxa muito malvada que gostava de fazer tortas de maçãs para todos os personagens das fábulas. Maçãs com açúcar mascavo ficam deliciosas. Casquinha de limão, um pouquinho de maisena ou de farinha de trigo e suco de limão. E agora este é o recheio da nossa torta de maçãs. Quem gostar de colocar canela em pó, pode colocar qualquer temperinho. Estou fazendo a autêntica torta da Regina. Quem não conhece o seriado Once Upon a Time, a história é a seguinte. A Rainha Má amaldiçoou todos os personagens das histórias que moravam na cidade. Ela era realmente do mal. Eu me identifico muito mais com outros personagens do que com a Rainha Má. Mas de vez em quando a gente amazinha também. Como era um passe de mágica, a nossa massa da torta já está aberta. E aqui a cobertura da nossa torta também. Colocamos entre dois plásticos. E agora eu vou rechear a nossa torta de maçã. Olha, parece muito a maçã, mas não é. Porque a maçã, depois que vai ao forno, ela vai diminuir bastante. Então ela tem que ficar bem recheada. Pronto, e agora vamos finalizar. Pra que os furinhos? Pra que o vapor, na hora do cozimento, saia todo e não forme água demais. Agora eu vou fechar, vou dar uma beliscadinha aqui. E por último, vou pincelar um ovo inteiro batido. E depois colocar o açúcar demerara. Agora é o grão final. Nossa torta de maçãs ficou maravilhosa. 40 minutos no forno. Creme batido para finalizar. Bom apetite. Inscreva-se no nosso canal Boca a Boca. Segundas e quintas, às 11 horas. Sempre tinendo. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.